Bom pessoal, finalmente estou conseguindo gravar essa merda, depois de tanto problema, estou gravando em modo janela Vocês podem ver que no modo janela só sobrou uma coisa para dizer para vocês Não estou conseguindo gravar, se está travando, não sei o que está acontecendo, se percebe que está uma loucura Até antes eu estava bom, mas enfim, não quero falar sobre isso, estou ficando puto, já com sua turma Bom, agora é o seguinte, é o cara no Drifter de volta, finalmente E agora tem um diferencial muito importante que é o próprio Eric que está aqui comigo, tá? Não está minha organização, eu vou explicar para vocês porque ele está aqui comigo agora dessa vez Pessoal, eu estou precisando de um guarda-costas, porque essas sessões estão cada vez mais justiça Então está ficando meio complicado O que acontece? Qual são as regras para poder a gente matar um player, se caso der errado? É só não explodir o carrinho Drifter, se não explodir o carrinho Drifter, está ok Pode matar ele, pode matar tranquilo, só não pode explodir o carrinho Drifter Porque aí pessoal, é mal, é mal carro, carro de Drifter, você não pode explodir Me mata, mas não mata o meu carro, tá ligado? Vou começar com a retrasseção agora, três pessoas São dez pessoas na sessão, espero que aumente mais esses números Então vamos atrás da primeira pessoa que vai andar com a gente de carona Bom, já estou vendo que ali já tem um opressor voando lá, algum outro lá parecido, genérico dele lá Bom, eu peço não estou gravando, isso é muito bom Totalmente reconfortante isso Para quem está chegando agora no canal, está aí de paraquedas Não vou nem pedir para você escrever ou dar like Mas me dá uma chance de poder ver esse vídeo E ver com o quanto que vai ser Ou desgrão, o quanto que vai ser bacana aqui o jogo Opa, o cara está em uma região muito boa que eu estou vendo ali Tem um carinha lá que é um tal de Kabum Esse daí eu quero chegar nele e ver o que vai dar Porque a região que ele está é muito propícia para drift Então eu acho que vai dar bom A intenção não é assustar ninguém Não é sair ferrando com a jogada de ninguém Se o cara não quiser entrar no carro e simplesmente ignorar a gente Não vai ter problema, a gente vai levar isso super na boa Bom, já vou chegar meio que buzinando Para não assustar o cabo Está brincando um pouquinho na chuva, está querendo escorregar Talvez ele goste de andar um pouquinho no meu carro Ele está com roda furada Vai dizer que o cara não vai gostar Vamos ir atrás do brother aqui Vou mostrar para ele que dá para poder deslizar com o carro aqui Talvez ele goste do que vai ver Então é assim que a gente vai conquistando o carro Vamos lá, deixa eu ver se vai curtir Vamos chegar aqui de lado para mostrar como Olha lá Talvez o cara agora vem Já é assim, já começa assim Com alguém que está tentando escorregar de alguma forma com o carro Chega aí brother, eu vou te mostrar o que é bom Chega aí Vem, vem, vem Para de apontar o dedo Não dá um monte de esquete não Bora, entra aí Vamos lá, bora rapaz O que aí meu filho, vambora Aqui é que eu vou embora, é Ah, para mano Tu não viu, para aí Não, pera, pera Não, deixa eu te fazer Cair na real, velho O cara não olha, mano O cara é uma anta, mano Como assim, velho Vambora, rapaz Ó, vou tentar arriscar por onde dá O que é onde ele exatamente está Não está dando tão bom, velho Ó, se ele ver o Eric também tentando fazer uns grifts Talvez ele goste também Ô, meu Deus do céu, velho O cara quer o que? Quer flor? Quer bombom, meu filho? Não, 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 não Não atira no brother não Eu sei o meu guarda-costas Mas ele é gente boa Não, não Eu sou o que? Sou viciado, ladrão Não, velho Não faz isso, velho Ah Tá Beleza Não quer entrar Então fica em paz aí E fica escorregando com o seu coro Uma 4x4 Com o pneu furado Enquanto isso Você não vai aprender Drift com o Titibutu Um dia o destino vai te levar ao meu canal E você vai ver o vídeo Vai falar Caraca, mano Era tu e eu não sabia É isso aí, velho Nossa, hein Que drama Ai, ai, ai Ai, mano Ah, mano NPC Não, não Sério Você parou ainda fora do lugar Ele para no cruzamento NPC Desgramado, velho Pode ser por um tal de Biel Gamer Vamos ver Olha, o cara tá na água, mano Os cara tá no lugar mais desgramado possível Pra poder a gente fazer drift Aí fica difícil, né Vamos tentar chegar perto desse cara ali Mano, a gente vai pescar o cara num lugar assim Bem Bem chatinho, né Com todas as chances do mundo De poder dar ruim O cara tá lá paradão Estão viajando Ei, é bom que eu posso mandar mensagem pra sessão Ah, vou mandar mensagem aqui pro Patrick Aí eu perguntei se ele tá afim de um drift aí, né Vamos ver se ele vai tá afim de um drift aí, né Com a gente Então, o Patrick falou que tá vindo aqui Peraí Beleza, falei o Patrick que eu vou lá Vamos ver quem é o Patrick aqui Não é o Patrick Não é o Patrick? Não, não é o Patrick Patrick, achei Tá, poxa Pianete tá como? Tem um cara aqui que tá como procurado Eu espero que não faça absolutamente nada com a gente Vamos lá, agora sim Chegamos Oh, caralho Oh, mano Que merda, hein Agora ele tá com o T20 Patrick, chega aí Chega a entrar aqui no carro Não Entrei no carro Entrei no carro, rapidão Se tu entrar no carro, tu vai sentir que o bagulho é bom Não, 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 não Tá, vamos, vamos Bom, vou seguir ele, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo Não, não, não Ai, caraca, o que que foi? O que que foi? O que que ele tá fazendo, mano Ó, ele vai entender agora Agora ele vai entender Caraca, mano Eu não sei quem tá bugado Se sou eu, se é o cara Bora, meu filho Nossa, é o cara que tá lagadão, velho É o cara que tá muito lagado, velho Nem sei se ele vai conseguir Mano, os caras tão viajando Meu Deus, olha esse Mano, olha esses NPC, velho Que nojo, mano Mano, o que que tá acontecendo, velho Ah, o cara matou o Eric, mano Tal de Kabum matou o Eric Que sacanagem, né, velho Aí o cara provocou Vou provocar também, né, velho Mano, esse cara na Drift Tá só pra ele dar merda, né, mano O Eric tá mó de boinha O cara quer tentar fazer Drift De Super 4x4, mano Mas aí é fogo, né, mano Só tô chamando o Kabuk Porque quero mostrar pra ele Caraca, velho O maluco do carro Ah, Super sumiu Caraca O maluco saiu da sessão Esse aqui deve ser o Kabum Ah, Kabum Terrorista de merda Vamos ver esse aqui Vamos lá Vamos atrás desse outline aqui Eu já comecei a fazer Porque eu sabia que esse NPC Ia dar uma cagada Pra mim tô natural, cara Pra mim tô um banana Moro Ah, vamos tentar ir atrás de novo Caboclo, né Vamos ver Corrida no aeroporto Não, mano Tem coisa mais legal que corrida, velho Meu Deus Agora os caras vão partir pro aeroporto Mano, sério Honestamente, velho Ah Tá difícil, brother Tá difícil Não tá moleza, não, velho Cadê os caras, velho Ó, tá vendo O cara sumiu de novo Que bagulho desestimulante, mano Aí, ó Vou pegar esse outline aqui, mano Na moral Vou pegar esse outline aqui Sai, 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 sai Sai, sai Sai, não precisa modificar Sai Sai Inferno Sai, sai, sai Sai Não me faz perder o cara, não, velho Ai, ai, ai Que nego de opressor, velho Mano, acho que vai ser mais A parte mais difícil agora Vai ser conseguir fazer com que o cara de opressor Consiga vir com a gente na moral Bora, filho Tu vai ver O quanto é mais legal Que o meu carro de opressor O que que é Que a mano da galera Tá muito lagada, velho Que isso Não, velho Ah Tá, vamos lá no Astroids Lá Sei lá Como é que é o nome do Infeliz Mano, olha esse NPC, mano Cabação, velho Ó, o cara tá de futo, mano Tem chance, hein Ô, meu filho Se tu acha que tu tá fugindo Tá bem ruimzinho Futo não deixa, não, viu Minha via de maria Era só ir reto Bora, filho Vem Ai, meu Deus Lá vem o cara de opressor, velho Véi, não faz com o carro de drift, não, mano Tu tem um Respeita a horda, velho Bora, filho Ah, mano Não, não Ah, pronto O cara de opressor tá tentando matar a gente Ai Ô, velho Meu Deus Esses NPCs não ajudam, senhor Alguém derruba essas merda Oxi 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 O que que esse cara tá fazendo O que que esse cara tá fazendo Bora, entra aí Esse cara, velho Tá querendo mirar a porra do cara Da, 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 da Mota em mim, velho Ah, mano Quer saber Acabou, cara Eu vou, vou fazer Vou dar voltinha com o Eric É isso aí, mano É o que a gente vai fazer, velho É isso aí, mano Vambora, cara Puta que pariu Mano O nego é devagar demais, velho Bom, já que não tá rolando carona drift com ninguém O Eric conseguiu alguém no museu Então a gente vai andando aqui atrás do Eric A gente vai tentando fazer um driftzinho junto aí Pela cidade Caraca, olha esse ônibus aí, mano Caraca, mano E esse ônibus? Da onde brotou, velho Ah, o Eric tava podendo entrar no carro vermelho Vamos ver se o cara vem Ô, louco, velho Olha isso aí, mano Bruxaria total Eu acho que já encontramos nosso moderno na sessão É isso aí, velho Meu senhor, Jesus O que que é isso? O cara tá comigo, velho Olha a net do cara que é extremamente zoada Ô, sei lá, velho Não quero entender mais nada, velho Só sei de uma coisa Vou fazer drift Pronto, chegamos aqui no Brother Pra poder fazer um Dory Vamos lá Omae wa, moô, shindeiru NANI? OURA SAKUBI DIKI ZEMU READY GO Great Double KO Perfect YSWE YSWE Mitenção 외едora H Martinha Se tá aqui no carro, pia tá gostando, hein? Opa! Pega, é mal, velho. É bom, cara. Carro de drift, você não pode explodir. Uma animada, mas não vai pro meu carro, tá ligado? Bom, agora nós temos que ir atrás de quem explodiu o carrinho de drift. Que a parte que justifica todo o meu ser. Ô, maluco largado, velho. Maluco largado. Que lugar que tá indicado mesmo. Que lugar que tá indicado mesmo, é esse aqui. Ô, 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 ô! bom então você é mais uma canadinha espero que vocês tenham gostado é eu vou tentar uma próxima outra vez se eu tô circulando sessão se só já tem horas não tô conseguindo gravar a galera antigamente era mais esperto entendi entrava rápido no carro era mais amigável mas enfim agora a galera tá mais devagar não tá dando pra poder fazer bom é isso aí muito obrigado e até a próxima